Pegamos o bônus com a bet de 8 E fala galera do YouTube Seja bem-vindo a mais um vídeo E hoje a gente vai jogar Garruda Gems Então, simbora pro vídeo Bora abrir o jogo aqui E ver no que vai dar, tá carregando Carregou, maravilha Bora ver a bet aqui, turma Bora betzinha de 2 E se o jogo estiver pagando a gente pode ir subindo E aproveita, turma Se inscreve no canal, deixa o like Comenta aí algum jogo que vocês querem que eu traga Que eu posso estar trazendo no próximo vídeo Bora testar o Garruda Gems O jogo parece ser interessante Alguém já jogou ele Já forrou Como é que foi? Comenta aí que eu quero saber Quatro pilinhas Vários wields Cinco pila E tome conexão 21 pila, maravilha Tá se pagando Tá se pagando Quanto que precisa pro bônus 3, maravilha Tá doido pra pegar o bônus Pra conhecer E forrar também Bora lá Garruda Bora lá 2 wields Até agora Até agora não ameaçou o bônus Boa pegando Pegando o bônus Pegando o bônus Maravilha Bora ver se paga E como é que funciona Bora lá Pegando o bônus Rapidão Conexãozinha Conexãozinha Tome em 1x ainda Boa 3x Bora lá Conecta aí Não vai conectar Boa Até que enfim 6x O multiplicador Sobe rápido 9x Boa 36 pila Conexão Conexão linda Boa Como é que tá mais? Ah Muito pouco Nossa Conexão linda Como é que tá mais? Boa Ainda dá pra vir Um retrigger Vem 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 Só mais Não Não Vem Infelizmente Mas segue conectando Dá pra vir ainda Dá pra vir Não Vem Infelizmente Mas Deu grande ganho Quanto? 98 pila Mega ganho Boa Maravilha Joaquim Interessante O que interessante Era a última girada Ao todo Pagou 173 pila Maravilha Veio Veio até que rápido O bônus Veio rapidão Já demos Uma forradinha Aqui Turma E a plataforma Que eu tô jogando Tá no comentário Fixada Pra quem quiser chegar Junto É a primeira Do botão Q Olha isso Tá pagando Muito Conexão Conexão Boa 3x Maravilha 24 pila Pagando Bem demais Pagando Bora lá Garruda Bora lá Solta mais um bônus Pra nós Um bônus Legal 3x 540 Turma Bora dar uma aumentadinha Nessa bet Pra 3,60 E dar mais um vírus Se ele seguir Conectando Assim A gente tá Tranquilo Frespim aí É meio difícil Pegar Mas bora tentar Aqui de novo Parou de conectar Será que vem? Dá pra vir Dá pra vir Dá pra vir Só mais um Só mais um jogo Para Para Boa Pegamos Pegou o bônus Pegou o bônus Com a bet De 3,60 Ainda bem Que eu aumentei A bet Turma Ainda bem Bora Ver se vai pagar Viu Agora lá Decepciona Não Conexão Aqui Estamos em 1x Ainda Bora Cadê os build Para aumentar o multiplicador Finalmente 3x Será que Viu o re-trigger? Bastante chance Bastante chance Vem 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 Não Vem Infelizmente Bora lá Conecta aí 6x 54 Trigger Boa Olha o tanto de build Nossa É o build Que não acaba mais Será Turma Que veio o re-trigger? Se vinha forra Se vinha forra Vem Não Vem Conecta mais Grande ganho Quanto deu? 158 pila Mega ganho Maravilha Temos mais rodadas? Nem sei Turma Será que tem mais uma? Não Era a última Infelizmente Turma 219 pila Nossa Foi forra Esse jogo é maravilhoso Maravilhoso Deu pra fazer Um lucro Top Turma Top Demais Então é isso Turma Depois desse ganho Eu vou ficando por aqui Vou fazer o que eu sempre recomendo pra vocês Pegou um ganho assim Dá uma segurada Volta mais tarde Ou no outro dia Eu vou ficando por aqui Valeu Falou E até o próximo vídeo E esse é um bônus pra quem ficou até o final Turma Bora Betzinha de 8 E arredondar nosso saldo pra 1900 Quem sabe a gente pega até um ganho grande aqui Betzinha alta 6 pilinha Bora até 1900 São lindas Olha isso Como é que tá mais? 3x 62 pila Agora seguindo aqui Até arredondar nosso saldo ali Esse é um bônus pra quem fica até o final Bora lá jogo Continua conectando aí 4 pilinha Esse jogo é maravilhoso Olha isso Conexão top 16 pilinha Imagina a gente pegar um bônus aqui Será turma? Vem, 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 vem Só mais um Só mais um Só mais um Só mais um Para Boa Pegamos Pegamos o bônus com a bet de 8 Se você ficou até aqui Comenta aí Bônus Bônus com a bet de 8 Bora lá Esse jogo é maravilhoso Maravilhoso Imagina ver o re-trigger agora Se você ficou até aqui Comenta aí Comenta aí Que sorte turma Que sorte Que eu consegui ficar A gente conseguiu pegar esse bônus A bet é alta A bet é alta Eu só ia arredondar o saldo Para a gente encerrar Bora lá Bora lá Conecta Dá para pagar muito Olha aí De novo Será que deu re-trigger? Tomara Cadê? 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 Não veio Infelizmente Mas deu 16 pilinha Ainda pode cair Ainda pode cair 3x Boa 48 pila Bora lá Decepciona não Ludizão 6x Boa 60 pila Conecta jogo É turma Pela bet Achei que ia pagar o mundo Mas está ótimo 143 pila Então é isso turma Vou ficando por aqui Valeu Falou E até o próximo vídeo